Mas então, vamos lá, Thiago, você é presente aí para o pessoal que não te conhece, fala um pouco da sua história, da sua atuação, da sua, como é que eu vou dizer, da sua parte cultural aí, da sua importância do que você faz para as lideranças indígenas, para mostrar, para ter mais visibilidade pessoal das tribos aí, fica à vontade aí. Então, fazendo uma apresentação aqui rápida e breve, para quem não me conhece ainda, para quem ainda não me conhece, eu sou Thiago, Thiago Carvalho, sou fotógrafo, jornalista e também realizador audiovisual, trabalho com audiovisual agora mais recentemente, há cinco anos atrás eu comecei com audiovisual e com a fotografia, no jornalismo eu também tenho mais aproximadamente uns cinco, seis anos de atuação, profissionalmente falando, e na fotografia eu tenho mais tempo, na verdade, na fotografia já são dez anos, são dez anos trabalhando com fotografia e tudo começou ainda na minha primeira etapa no curso de jornalismo, há dez anos atrás, quando eu entrei na faculdade. E lá eu conheci a fotografia, foi lá que eu conheci a fotografia, numa disciplina que a gente tem também em jornalismo, tanto em jornalismo como publicidade tem a disciplina de fotografia, e foi aí que eu conheci a fotografia, né, e fiquei muito assim, muito encantado, porque me pegou de um jeito assim que eu não esperava. Na verdade, antes disso, antes da faculdade, eu já tinha um certo, uma certa afinidade com fotografia, né, gostava de, na época ainda, até curioso na época ainda, estava no lançamento daquelas câmeras digitais, né, não sei se vocês lembram, TechPix e tal e tudo mais. Então, aquele equipamento era, tipo, era muito mágico pra mim, eu gostava muito de tirar foto com aquilo, né, eu tinha um, a gente adquiriu uma aqui em casa, né, foi uma grande aquisição pra gente, assim. E eu gostava muito de tirar foto, e o meu, o que eu mais gostava de fotografar era um, era, tipo, a natureza, o ambiente, né, a rua, eu gostava de fotografar muito na rua, enfim, aí surgiu, né, a faculdade, há 10 anos atrás, minha primeira entrada na faculdade, e aí eu comecei a entender mais sobre fotografia digital, né, mergulhei aí na literatura da fotografia, estudei bastante fotografia por fora, né, e aí eu comecei a entender que, assim, eu acredito, assim, no meu caso, por ter feito jornalismo, por estar num ambiente do jornalismo, a fotografia, ela me levou pro fotojornalismo, que é uma outra vertente da fotografia, né, a fotografia tem várias vertentes, né, e uma delas é o fotojornalismo, né, então, por, agora, pela formação de jornalista, eu acho que ficou muito mais, a fotografia me puxou mais pro lado do fotojornalismo, né, que é a fotografia de imprensa, né, é o trabalho dos repórteres fotográficos, né, de acompanhar uma, por exemplo, uma manifestação, acompanhar política, esporte, por exemplo, né, e aí eu acho que eu fiquei mais preso e, assim, feliz, porque é um campo que me dá muito prazer de trabalhar, né, então, eu acho que o fotojornalismo, ele cresceu muito em mim ao longo desse tempo, né, mas, assim, não atoei desde então, né, eu comecei a trabalhar com a fotografia, assim, mais profissionalmente falando, com trabalhos comerciais, né, até porque a gente precisa, né, porque senão a gente não tem dinheiro aí pra investir nos equipamentos, pra, né, pra mudar os nossos equipamentos e tudo mais. Então, eu comecei há 10 anos atrás com fotografia comercial, fiz muito casamento, né, muita festa infantil, ainda faço algumas outras coisas, né, mas a minha paixão mesmo era o fotojornalismo, era ir pras ruas, né, era fotografar manifestação, e eu comecei a trabalhar bastante isso, foi na época das manifestações de 2012, né, do aumento da passagem, então, eu fui muito pra rua, e lá eu desenvolvi mais o meu trabalho de fotojornalismo, né. Então, é isso, fazendo um resumo geral, mais ou menos, seria isso aí, esse começo aí na fotografia. Fala um pouco pra gente aí dessa, de como é que é essa sua atuação na aldeia, o que você tem de ligação com eles, de repente algum parentesco, ou não, algum batismo, fala um pouco disso aí pra gente, por favor, e falar que parabéns é muito importante, porque eu não via os indígenas antigamente, como eu vejo hoje em dia, né, então, isso aí mudou o meu olhar, e faz com que eu debata com pessoas que tinham um olhar antigo meu, que era índio, que tem celular e bermuda, tem que ser urbanizado, e eu acho que é totalmente ao contrário, a gente deveria ser mais próximo dos indígenas, né, da maneira que é. Sim, sim, é verdade, isso que você falou é muito verdade. Engraçado que, na aldeia, o meu trabalho não começou com fotografia, né, começou com audiovisual, começou com a direção de um documentário, e, então, assim, o meu primeiro contato com a aldeia foi pra execução desse documentário, e não na fotografia em si, né, e, desde então, né, como a fotografia já era presente na minha vida, alguns momentos desses cinco anos de vivência, né, com os guarani, de convivência com os guarani, de militância com eles, eu desenvolvi muitos trabalhos também em relação a manifestações que eles realizaram na cidade, eventos também, eventos culturais, alguns outros encontros também que aconteciam lá, e aí a fotografia foi mais se desenvolvendo nesse sentido, né, então é curioso porque eu não cheguei na aldeia com o meu trabalho de fotografia, com a minha arte de fotografia, eu cheguei com o audiovisual, né, mas a fotografia era uma coisa que eu já carregava, então acabei desenvolvendo ela também por lá. E se você tem ideia de mais ou menos quando você introduziu ali na aldeia esses seus trabalhos? Foi em 2015, 2015, foi em 2015 que a gente começou a produzir um documentário Atrás da Pedra, né, e depois desse a gente fez, a gente produziu alguns outros, e quando fala a gente, né, no Atrás da Pedra foi um trabalho mais acadêmico, né, mais voltado para a universidade. E os outros, os outros eu tive em alguns momentos a oportunidade de envolver a comunidade para atuar também, né, de trazer os jovens para atuar também na produção, né, na execução do documentário, nas filmagens, né. Um deles, que inclusive eu gosto muito de falar é o Richard, né, que é um jovem comunicador da aldeia, né, Guarani da aldeia, que trabalha, hoje trabalha com a fotografia dentro da aldeia, né. Então, ele faz a parte de comunicação e a parte de fotografia também, de cobertura de tudo que acontece ali na comunidade que ele vive, né, na comunidade do povo dele, né. E eu acho que, assim, a fotografia dentro da aldeia, para mim, despertou um outro sentido, uma outra vertente da fotografia, do campo da fotografia, que, como eu falei, eu sempre caminhei muito pelo fotojornalismo, né, e aí eu descobri a etnofotografia, que é a fotografia de povos, né, fotografia de povos indígenas, fotografia de povos quilombolas, de comunidades tradicionais, né. E é um campo, assim, muito, assim, delicado de atuar ou trabalhar, porque tem, assim, tem gente que atua, tem gente que trabalha. Eu não costumo dizer que é um trabalho para mim, sabe, eu acho que é mais uma questão de militância mesmo, né, quando se está com todo o material que eu fiz, foi ao longo de atividades e de momentos de militância, né, de manifestações, né, dos eventos culturais que eram realizados dentro da aldeia. Então, eu costumo dizer que, assim, é uma coisa muito delicada, um campo muito delicado, né, porque, assim, assim, não se chega a qualquer momento para fotografar dentro de uma aldeia, né, existe toda uma relação que você precisa ter com a comunidade, né. A fotografia em si, ela pede isso da gente, né, você precisa ter uma relação com aquilo ou com o que você está fotografando, né. Até mesmo, por exemplo, se você vai fotografar um, se você faz fotografia de natureza, você precisa ter uma conexão, uma relação com ela para que aquilo que você vai construir, que você vai gerar, seja algo verdadeiro e que carregue sentimentos, né, sensibilidade, principalmente falando. Da hora, Thiago. Eu tive a oportunidade, né, há pouco tempo, ano passado, em agosto, de fazer parte também de um pedacinho da história da aldeia que a gente fez o... participou do Circuito Clandestino, né, a banda em Daís, a banda em Femos, outras pessoas estavam envolvidas também e eles deram a oportunidade, né, de a gente ter esse contato, de entrar na aldeia, fazer o show, o barulho lá dentro mesmo, né, dentro do lugar que eles reservaram para... o lugar deles, o espaço que eles têm de utilidade lá e acabaram abrindo espaço para a gente, eu achei bem legal. E quando o evento acabou, né, que a gente terminou, guardou tudo, teve ainda esse contato. a gente foi numa... na casa de reza, né, onde eles fazem os rituais religiosos deles e eu achei que ia ter uma coisa assim mais arisca ou alguma coisa assim e foi super tranquilo. A gente entrou para conversar, perguntou... Eu fiz um monte de perguntas, né, parece algo de outro mundo, mas está bem pertinho aqui. Sim. E eu achei bem legal essa recepção deles, porque às vezes eles, por serem um povo mais sofrido e ser, de certa forma, ignorado, provavelmente deve sentir alguma coisa de não ficar tendo muita conversa com o povo branco, pessoas de fora da aldeia, né, mas no nosso caso foi bem ao contrário. Foram bem receptivos, eu achei isso muito legal da parte deles e com certeza você e mais alguns de lá que eu não conheço assim pessoalmente que fizeram esse contato aí, esse meio de campo ajudaram bastante aí. Fico muito feliz que deu certo. Sim, foi um... foi um evento muito bacana, né. Foi diferente da edição anterior porque da edição anterior o fechamento foi lá no Casarão mesmo, né. E nessa edição que você... A aldeia foi ao Casarão, né. Isso, exatamente. Teve a participação da Sônia, né, dos Meninos do Os Guarani e tudo mais, da Catu. E nessa edição que você citou foi uma edição assim muito... muito transformadora, eu acho que para os dois lados. para o lado de quem... Para o lado do Casarão e do público que vem de fora quanto também para o lado da aldeia que recebeu, que abriu as portas, né. E a gente estava tão empolgado, estava até conversando geralmente conversa com o Sandro sobre isso. Na verdade, a gente conversou bastante sobre isso e a gente estava muito empolgado para a edição desse ano, né. A gente estava muito empolgado para a edição desse ano de fazer uma coisa melhor até porque o Tiago o Tiago Henrique, né, que é uma das lideranças lá da aldeia que recebeu o Circuito Conadestino. O Tiago ficou muito encantado. Na verdade, ele chegou bem no finalzinho, né. Mas quando ele chegou ele ficou muito encantado e ele falou que a gente tinha que fazer de novo, já estava marcando para a gente fazer de novo, né. Então foi... Foi uma edição muito bacana. Foi, nossa. Ele chegou assim... Ele estava no litoral, né, e ele chegou bem no finalzinho mesmo, bem nas... Eu acho que praticamente quando o Indaís já estava tocando, né. A banda Indaís. E aí ele ficou assim muito encantado. Ele falou, não... A gente já... Já no time ele ia encerrar, né, porque já estava dando horário. Ele falou, não, pode ficar mais um pouco. Fica mais um pouco. Vamos fazer. E ele adorou, né. Então a gente ficou também muito feliz com essa... Com esse retorno e a gente estava tudo aí... Tudo programando aí já para a edição desse ano, né. Mas aí aconteceu tudo isso, né. Mas, enfim, né. Eu acho que a gente vai ter tempo ainda de poder executar outras... Outras atividades como essas, né. E o Circuito Clandestino a gente está vendo aí também. O Sandro está vendo direitinho. Pode ser também nesse formato online, né. Mas vai ser um formato assim que vai, de certa forma, como está sendo o casarão agora e como está sendo também as atividades do Salvo Quebrada, vai ser... É um momento importante porque vai atrair outros públicos, né. Porque quando a gente realiza presencialmente a gente tem muito público da região, o que é ótimo, né. Que é trabalho de base. Isso é excelente. Mas a gente nem imaginava que fazendo pela internet, fazendo pelo Instagram, Facebook, etc e tal, a gente ia atrair outros públicos de outras regiões, de outros estados. Então isso é... fundamental. Nesse momento agora, Thiago, da pandemia, eu estou sabendo que já rolou, né, algumas contaminações na aldeia, né. Imagino que deva ter tido esse contato aí com o vírus. Como é que está sendo a vida do pessoal lá agora? Você está acompanhando? Teve recentemente um incêndio lá, né, próximo do parque. E como é que está sendo, cara? Então, desde o começo, a comunidade, na verdade, os parceiros, né, muitos coletivos e parceiros também, porque são muitas, são muitos, né, eles conseguiram se articular bastante, assim, pelo que eu acompanhei, pelo que eu recebo também de mensagem, da galera perguntando as necessidades da comunidade, né. Porque, às vezes, eu faço muito dessa ponte, né, as pessoas me procuram pelo próprio Instagram com essas dúvidas, né, como ajudar, como fazer as doações, né. E aí eu vi que teve uma força, tarefa, assim, muito boa, muito importante durante esse momento aí de pandemia que ajudou bastante as aldeias, né. E ainda continua, né, na verdade, tem muita gente ainda entrando em contato pelas redes sociais também dos coletivos indígenas, né, daqui da região e para oferecer também ajuda, né. Então, nesse ponto, eu acredito que tenha, que a aldeia tenha conseguido aí bons retornos, assim, em relação a doações de alimentação, de higiene pessoal principalmente também, né. E teve, sim, teve um, mais recentemente agora, teve um incêndio ali que pegou um pouco ali, na verdade, bastante parte da aldeia Itacupé, né, foi um incêndio que, de grandes proporções, que durou o domingo inteiro, foi no domingo retrasado, durou o domingo inteiro e causou muitos problemas lá, né. Poderia ter sido muito mais pior, né, porém, a comunidade se se articulou, né, se juntou e conseguiu no, no, quase no final da noite, né, no início da madrugada, conter todo, todos os focos ali do incêndio, né. Aconteceu alguma coisa com alguém? Não teve nenhum ferido? Não, ninguém ficou ferido, né, ainda bem ninguém ficou ferido, só teve os prejuízos mesmo em relação à própria mata, né, que teve uma, uma boa parte ali que ficou queimada, e também do, de alguns canos que faziam o abastecimento de água na aldeia, né, que puxava na nascente até a parte de cima da aldeia e também uma, um prejuízo de, da fiação elétrica também, da energia elétrica, né, mas parece que também aos poucos a comunidade está conseguindo receber doações disso também e voltar já ao normal. Poxa, que bom! E pro pessoal ajudar, as pessoas que querem ajudar fisicamente, tem condições de ir lá nas aldeias ou ali e entregar em mãos, em mantimentos, produtos de higiene, qualquer coisa do que esteja sendo necessária, essa condição as pessoas vão receber lá? Sim, sim, com certeza. É claro que é tudo, é preciso toda aquele, aquela proteção, né, que a gente sabe, né, na máscara, de quem leva alimento também, que quem procura, pelo menos, quem me procura sobre como doar, como fazer, aí eu aconselho, no caso da alimentação, tentar higienizar também antes de entregar, fazer uma higienização com álcool, né, ir de máscara, ir com poucas pessoas, não com muita gente, né, pra não gerar muita aglomeração, mas a comunidade também, do lado da comunidade, eles também estão bem preparados em relação a isso, né, protegidos com máscara, também com álcool, pra receber essas pessoas, pra receber também essas doações, então eu acho que é super tranquilo, é importante, né, porque eles precisam, né, nesse momento, muitos não podem ficar indo a supermercados, então, dá pra fazer sim a doação, é só entrar em contato, ver direitinho, marcar um horário, pra também não chegar um horário em que não tem alguém responsável lá pra receber, né, mas é possível sim. Mostra pra gente um pouco dos seus registros aí, das suas fotos, e coisas que você tem, se você puder mostrar assim, beleza, se não, direciona o celular mesmo, sem problema. Sim, tranquilo, eu separei uma aqui, vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Dá pra ver aí bem? Tem que levantar um pouquinho mais. Isso, agora ficou perfeito. E aí, pode explicar um pouco sobre isso? Então, essa fotografia aqui, ela não é daqui do Jaraguá, né, mas é uma fotografia que eu gosto muito. É uma fotografia lá no litoral do povo Tupi, né, Tupi-Guarani, e ela foi realizada numa aldeia chamada Nyamandumirim, que eu conheci, né, eu fiz o contato com o pessoal lá, eles me receberam, fui com uma amiga, né, e foi um um dia bastante especial, assim, porque teve um evento lá, né, e eu acabei conhecendo as lideranças de lá, o pessoal de lá, e tenho contato com eles até hoje, né. Depois dessa visita, eu fiz umas outras três, se eu não me engano, umas três visitas pra, na terra indígena de lá, né, litoral ali, litoral sul de São Paulo, são as aldeias que ficam ali na, na divisa entre Itaiaen e Peruíbe. Essa foto aconteceu, assim, no momento, assim, no momento que eu não pedi pra fazer, mas eu tava ali, né, com a câmera e tal, e essas duas meninas, essas duas garotas, devem ser amigas, se não me engano, elas se aproximaram, né, se abraçaram, assim, e com o olhar elas pediram a foto, né, então eu fiz uma foto e foi uma foto muito bonita, assim, que é uma das que eu mais gosto, assim, de verdade, né. Da hora. De maneira bem natural, né, criança pedindo foto. De uma maneira bem natural. De uma maneira bem natural. Agora eu vou mostrar algumas que eu tenho aqui em casa, aí eu vou dar uma girada aqui. Tem que ver se a luz não tá muito ruim também, né? É, dá pra ver, vai brilhar um pouquinho por causa do vidro, né? Deve estar no vidro, né? É, tá bem perto da janela aqui. Aí, essas aqui, todas, todas elas são aqui no Jaraguá. Eu vou caminhar um pouquinho aqui. Aí eu resolvi colocar na parede aqui, né, porque eu gosto de ver, né, acho que qualquer fotógrafo gosta de ter a sua fotografia impressa também, quadros, né? Da hora, você curte o preto branco, curte o colorido, né? Sim, eu gosto dos dois, né? Uma vez eu fiquei me questionando, mas, sei lá, eu tenho que ter uma identidade, né? Será que eu puxo pro lado P&B, pro lado colorido, mas eu acho que, no meu caso, assim, no meu ponto de vista, eu acho que depende da foto, depende do momento, né? Em algum momento, ela vai pedir o P&B, em algum momento, ela vai pedir em cores, né? Então, aqui foi uma manifestação, né? Que teve lá na Paulista, e eu não vou me lembrar agora qual delas foi, né? Porque eu acabei participando de muitas lá. Aqui foi na Aldeia Itacupé, aqui é a Dirá, aqui a mãe dela, a Cacacique, A Jenny pediu pra fazer um ensaio dela, né? Então, ela se pintou, colocou uma roupa tradicional, né? Colar também. Aqui é uma outra dela. que são de pessoas próximas de você, né? Sim, sim, bem próximos, eles são muito próximos, assim, são amigos, na verdade, né? Família, a gente costuma, a gente se, costuma se chamar de família, né? E você mora aí, bem pertinho, ou mora longe, da aldeia? Não, eu moro perto, moro pertinho, eu moro mais perto da aldeia Itacupé ainda, né? Que é mais, mais perto do sol nascente, né? No começo do sol nascente. Aqui foi uma foto do, no dia que a gente estava gravando, eu e a Laura, a gente estava gravando o Mel do Passado, o filme, o último que a gente fez. E aqui a gente estava numa cerimônia, que é a cerimônia do Araimar, né? Que é a do ano velho, né? O ano velho Guarani. E essa foto, ela é uma foto e ela também é uma imagem do vídeo, uma cena do filme. Tá, e esse ritual acontece quando? E quando que é esse ano deles aí? É diferente do nosso? É bem, é assim, é bem diferente, né? Na verdade, essa cerimônia, ela acontece no começo do ano, né? Pra gente. E que é o encerramento do ano, é o ano velho, né? E aí o ano novo é lá pra agosto, que é o Arapa e o Aú, né? Eles comemoram o ano novo. E aí é uma cerimônia diferente, mas não é com essas velas, não é com a questão da vela, como a gente está vendo aqui, né? É uma cerimônia diferente com a erva mate, a de agosto. Ah, da hora, não sabia não. Pode ir mostrando aí, falando sobre, sobre, Thiago. Pode falar à vontade, que tem muita curiosidade da gente, ou seja, mata no seu comentário aí. Legal. Essa daqui é uma foto que foi no dia, foi feita em 2015, quando eu estava fazendo o Atrás da Pedra, e ela é uma foto que a comunidade estava se preparando, se não me engano, foi depois da reunião que teve lá no Batalhão da Polícia com o Tito Costa. Então, a comunidade voltou, nós todos voltamos para a aldeia, e aí a comunidade começou a fazer uma reunião, fez uma reunião para falar sobre o que tinha acontecido, e aí as crianças se uniram. Aqui eles estavam cantando, se não me engano. Eles estavam com cartazes e estavam cantando. Aqui é uma foto também de 2015, é uma foto que foi feita no dia que eu estava gravando uma entrevista com o Cacique Ari para o Atrás da Pedra, e aí ele estava apresentando para a gente um milho tradicional guarani, é o Awatietei, que é aquele milho crioulo, o milho colorido. E aí é uma das fotos também que eu mais gosto, porque ela tem uma força muito grande assim, em relação à alimentação tradicional, uma liderança, uma liderança para segurar. Essa daqui, essa aqui é uma foto que foi feita num evento que é realizado na aldeia Tekuaitu, que é o da beleza indígena, e uma das atrações é a dança do Chondaro, né? Então, nessa dança do Chondaro, eu comecei... Essa foi a primeira foto que eu fiz em baixa exposição. na dança do Chondaro, que é uma técnica de reduzir a velocidade para você ter uma espécie de borrão na foto, né? E aí eu fui descobrindo que a dança do Chondaro combinava muito com essa técnica. Esse borrão é proposital. É proposital, é proposital. Aí eu fui descobrindo que combinava muito essa técnica com a dança do Chondaro, porque ela dava um efeito, assim, para a dança, né? E aí eu fiz algumas outras vezes que não tenho mais aqui, só tenho essa. E é uma foto que eu gosto bastante, é uma técnica que eu gosto bastante, principalmente nesse sentido de dança, de movimento, né? Entendi. E essa daqui... Essa dança aí... Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Essa dança aí, essa dança eu acho que eles praticaram um pouquinho dela quando a gente fez o Agosto Indígena lá na aldeia o ano passado, né? Se eu não me engano. Teve também, teve. Teve sim, teve também. Eu acho que foi isso. Sim, sim, é a mesma. Teve também lá, eu lembro. E aqui, ó, essa última aqui, ela é uma foto nesse mesmo dia aqui, ó. Só que aqui a gente está dentro da casa de reza, né? E esse aqui não é um Guarani, esse aqui é um Tupinambá, que se uniu lá, né? Depois daquela reunião foi lá para a casa de reza na aldeia e aí começou a articular com as demais lideranças. Então, esse aqui é um guerreiro Tupinambá. E é essa, são essas que tem aqui, né? Por enquanto, que eu resolvi colocar aqui. E aí, mano, tem uma pergunta. No seu trabalho, ele dialoga muito com o rosto, o vídeo que você gosta muito de expressões, assim. E muita criança. Eu vejo que você tira muita foto de criança, de sorriso de criança, cada uma que fala caramba, mano. Como ele pegou esse sorriso aí e tal. Essa expressão dessa criança. Eu queria saber de onde que vem ou se é... Ou você nem pensa nisso? Ou se você não... Eu gosto de fotografar criança e... Ou é pensado isso, né? Vem de onde é? Se não for pensado ou pensado, vem de onde essa vontade de fotografar crianças, assim? Então, na parte comercial, eu trabalhei bastante com festa infantil, né? Então, eu sempre gostei de fotografar crianças, né? E o... E no sentido da aldeia, tem uma coisa que é difícil de explicar, né? em relação ao olhar e o sorriso de uma criança da aldeia, né? Tem uma profundidade muito grande, né? E... E não é sempre que eu consigo fazer uma foto... Uma foto profunda, né? Uma foto sensível, vamos dizer assim. Assim, não é sempre que eu consigo fazer. Às vezes, é o registro que fica. Mas, por exemplo, essa como eu mostrei, dessas duas meninas, essa é uma foto que... Ela tem uma profundidade muito grande, né? E... E uma criança indígena, por exemplo, ela carrega isso, né? Carrega uma força, uma vitalidade que, às vezes, é difícil de explicar, né? É muito difícil. Então, assim, é... Eu gosto muito de fotografar as crianças porque elas têm muito a dizer no olhar, né? Olha isso. E emendando outra pra fechar aqui porque a minha live tá acabando, essa parceria com o Dinas, mano, que ele fez o grafite lá com a foto de uma criança. Você tirou também. Isso, da Gerada. Essa que eu mostrei aqui, né? Né? Essa parceria com o Dinas, essa relação aí de misturar a arte da fotografia com a arte do grafite, isso. falasse um pouco dessa parceria com o Dinas. É, o Dinas é outro grande parceiro, né? Um grande artista também, né? Incrível o trabalho dele, o trabalho que ele faz. Ganhador do prêmio Sabotagem de grafite. Ganhador do prêmio Sabotagem e outros muitos prêmios aí que ele tem também, né? E o Dinas faz um trabalho muito incrível, muito incrível em relação à imagem indígena, né? A presença indígena no Jaraguá. Ele consegue, ele conseguiu, consegue, na verdade, comunicar e de uma certa militância também, né? Falar sobre a importância dos Guarani, a presença dos Guarani na nossa região, né? E aí, mais recentemente, final do ano passado, ele fez um painel na estrada turística do Jaraguá. Ele, juntamente com o Cadu, que é outro grafiteiro aqui do bairro, né? Um trabalho, um trabalho incrível, um trabalho incrível, que ele conseguiu levar essa foto que eu mostrei. Não sei se é exatamente aquela ou se é uma outra. Eu acho que é a outra que está mais de frente. Acho que é uma que está mais, essa aí, ela está meio de lado. A do grafite, acho que ela é mais de frente. Isso, essa mesma. Mas é a mesma aqui. Nessa fotografia, ele conseguiu fazer um painel gigantesco e mais, representando, assim, todos os detalhes da fotografia, né? Então, eu fico, assim, muito feliz. O Cadu também já fez uma foto minha, mas numa tela, né? Uma coisa pequena. O que mais? Teve um grafiteiro de Manaus que entrou em contato comigo e queria também fazer a mesma coisa e fez um painel gigante lá em Manaus com uma foto que eu fiz também daqui do Jaraguá. Criança. De criança também, de criança. Criança. E aí, assim, eu fico muito feliz, né? Eu fico muito feliz porque de ver esse trabalho ganhar uma proporção diferente e uma arte e um contexto diferente, mas está representando a mesma coisa. Da mesma forma que uma foto minha representa da importância e da presença indígena, o painel, o grafite, também representa. Então, eu fico muito feliz. Da hora, Thiago. A live está chegando no final. A ideia foi da hora. Eu estava aqui acompanhando do lado. A gente agradece mais uma vez a parceria. A gente tem muita coisa para fazer junto. Então, queria que você deixasse suas considerações finais. Tem muita live ainda para acontecer. Na sequência, tem a live aberta. Quem quiser mandar um som. E o William mandou aqui o sensacional na live. Isso aí não é para qualquer um, Thiago. O sensacional ver a nossa live é uma coisa que não é para qualquer um. É o Wesley. Ele não entra em qualquer live. É um cara difícil. então, a gente é privilegiado de ele estar assistindo a gente agora. De ânimo, mais no mesmo tempo. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aí. Bom, novamente, agradecer, então, o convite, o Casarão. Parabenizar também vocês aí pela atuação. como eu falei no início, não cruzar os braços devido a esse contexto que a gente está vivendo, mas procurar uma alternativa, um caminho de dar continuidade às atividades do Casarão. Então, fico muito feliz pelo convite, por dar esse espaço para falar um pouquinho dessa minha arte, dessa minha paixão que é a fotografia, principalmente fotografia etnográfica. E agradecer também a galera que participou, todos, eu não consegui acompanhar muito bem aqui todos que entraram, todos que me mandaram mensagem, mas agradeço aí a participação de todos.